Põe que pega Peguei sua foto, comecei a chorar E lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer Das lágrimas que caem em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Peguei sua foto, comecei a chorar E lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer As lágrimas que caem em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Um dia você vai chorar 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 Amém